Imagina, deixa eu ver, ó, cresceu o cabelo, ah não, é cresceu, cresceu, tudo certo, tá crescendo, só aqui ó, que tá soltando, aqui deu uma acumuladinha, mas não, isso aqui é crescimento, vai crescer, mas ele vai durar sim. E a Kay tava mostrando o seu cabelo que tá com mega para a Sarah e o Nicasio e o cabelo dela nem parece que tinha mega, é imperceptível, é aquele método invisível de colocar o mega e muita gente nem sabia da casa que ela tinha mega, né, e ela falou assim, que a mulher disse lá, ó amiga, se esse mega durar lá no BBB, você vai ganhar um monte de clientes, que vai vir um monte de cliente aqui, é, querer colocar com você que o metro tá durando, aí a Sarah percebeu que o cabelo dela tá, só tá crescendo, mas tá bem firme ainda e não tá aparecendo nada que é mega. Comenta aí se você sabia que o cabelo da Kay tinha mega, é, porque eu não sabia, é realmente imperceptível, mas eu não sabia, comenta aí se você sabia ou não, ou parece, ou parecia que tinha mega.